Bom dia, bom dia, Ismael. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Nossa, a primeira que me deu bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Arthur Ferreira. Arthur Menezes, bom dia. Sofia, cadê o meu bom dia? Bom dia. Bom dia, Marjúlia. Manu, bom dia. Heitor, bom dia. Bom dia. Vitória, bom dia. Quero ver você. Arthurzinha, Andrezinha, bom dia. Arthurzinha, Andrezinha, bom dia. Bom dia. Bom dia, Brian. Bom dia, Alice. Bom dia, Prisla, tudo bem? E aí, gente, como é que foi o final de semana? Quente? Bom dia, Prisla. Foi bom o final de semana de vocês? Sim, eu tô frio. Bom dia. Foi do piscina, me queimei toda. Bom dia, Agnes. Agnes e seus acessórios. Gostei do lenço. Gente, vamos ser sinceros, mas que calor foi esse final de semana? Tia, esse final de semana eu fui pra piscina, mas me queimei toda. Tô toda queimada o rosto. Ah, minha filha. Eu imagino, porque eu vou te falar uma coisa. Tira não, Agnes. Tá lindo. Ah, agora. Ah, vi agora. Ah, eu achei que você tinha tirado. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Abra essa câmera aí, deixa eu te ver. Fran, deixa eu te ver um pouquinho. João Pedro, deixa eu te ver. Alice, deixa eu te ver. Yasmin, Brian, a Sofia, eu sei que tá com problema. Deixa eu ver vocês. A gente deixa de preguiça. Hoje é segunda-feira, véspera de feriado, semana que vem, Dia das Crianças, dia de vocês ganhar presente. Tia. Vocês não ficam felizes, não? Eu quero ganhar meus presentes. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí um pouquinho. Nossa, que bom dia. Epra. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Agnes deu sua caneca, tia. Ah, ah, ah. Eu vou... Deixa eu mostrar pra vocês o meu presente que eu ganhei. Olha, gente. Muito linda, tia. Bom dia, bom dia. Não tem. Bom dia. Uma caneca dessa, eu vou pegar o meu presente. Olha aqui, olha aqui, tia. Eu tenho uma caneca que tá escrito uso exclusivo do Arthur e tem minha foto lá, tia. Não pode ter nada pra reclamar. Olha aqui, tia. Não, gente, olha aqui, ainda tem meu nome, gente. Olha que lindo. Tia, tia, escuta, tia. Eu gostei muito do meu presente. Tia, escuta aqui. Eu tenho uma caneca que tem... Eu tenho uma caneca que tem a minha foto e que ainda por cima tá escrito uso exclusivo do Arthur. Não tem nada pra reclamar, não. Bom dia, Liana. Tudo bem? Tia, tava chegando no dia do dia. Eu sou mesmo que você era o senador, que você ganha presente. Sério? Ah, mas, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não ganhei presente no meu aniversário, mas eu ganhei um presente. Bia! Tia. Mas eu ganhei presente do dia do professor antecipado, minha caneca. Agora eu sou a bebe desde sexta-feira que eu tô bebendo café só nela. Bom dia, João Gabriel. Deixa eu falar, tia. Fala, tia, que eu tô te ouvindo. Eu coloquei tanto lá no bate-papo que não deu mais pra colocar. Já ganhou. Ah, você já ganhou o presente do dia. Eu não ganho nada. Heitor, desliga essa turbina aí, por favor. Tia, só uma coisinha, tia. Eu queria que você fizesse uma coisa pelo Arthurzinho antes de começar as aulas. A minha filha tá aqui. Eu também não ganhei presente dele. Você nem é criança mais. Você tá maior do que eu. Ô, tia. Tia, escuta, tia. Oi, fala, tia. Eu queria que você ajudasse o Arthurzinho aqui, ó. Fica aqui, ó. Olha só. Tá bom. Depois a gente se inscreve aí. Arthurzinho, Andrezinho. Abre o áudio pra mim. Deixa eu falar com vocês. Ah, hoje de noite tá começando o vídeo aí, tá bom? Gustavo, bom dia. Arthurzinho, Andrezinho. Abre o áudio pra tia aí. Vamos. Vocês ganharam um presente já? Dia das Crianças? Não. Eu acredito que vai ser um jogo novo. Nem um presente ainda. Não, ainda não. Tia, em vez de eu ganhar um presente, eu posso... Eu acho que eu vou pedir um presente pra minha mãe. Será que ela me dá um presente do Dia das Crianças? Acho que não, né? Oi, tia. Você acabou de falar que você não vai dar pra sua filha? Pensa pra você. Bom dia, Lucas. Oi, tia. Gente, mas isso é normal. Eu sabia? A minha mãe, o dia que ela nasceu, o dia que ela nasceu, ela já ganhou o presente. Depois já ganhou mais um. Ela nasceu 12 de outubro, o Dia das Crianças. Nossa, a sua mãe nasceu no dia 12 de outubro? Aham. Nossa, que legal. Ela fez aniversário, depois ainda ganhou ainda mais presente no Dia das Crianças. Aqui na minha casa é assim, quando chega Natal, eu tenho que dar dois presentes. Eu tenho dois presentes também, porque é aniversário da minha filha e Natal. Aí tem que dar dois presentes. Tia. Vamos lá. Tia. Vamos lá. Oi, Lucas. Lucas não, Arthur. Ah, é porque o Lucas também me chamou. Fala, Arthur. Quais são os livros que é pra pegar? E só pra conferir, hoje não tem nada de anexo, né? Não, hoje não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de começar, eu queria que vocês ficassem de pé pra mim na frente do computador ou do celular. Primeiro que eu quero as câmeras abertas do João Pedro, do Brian. Quem puder abrir, abre pra mim, por favor. É rapidinho, eu sei que às vezes tá de pijama, mas eu queria que vocês ficassem de pé. Todo mundo de pé pra mim. Oi, Tia. Só não liga pra bagunça aqui atrás, tá? Tá bom. Oi, Elô. É, Yasmin, abre sua câmera pra mim. Brian, abre também. Duda, abre sua câmera pra mim. Alice, isso. De pé. Artuzinha, Andrezinha, fica de pé pra mim. Tia, por que a gente tem que ficar de pé? Eu vou explicar agora. Eu quero fazer um teste com vocês. Eu quero saber se vocês estão bons de ouvido. Como é que chama esse órgão? Audição, certo? Ó. Paladar, olfato, visão, audição. Eu quero saber se vocês estão bons de audição. Tia, deixa eu te falar. Quando vai ficar o dia das crianças? Que eu tô animada. Tá, então espera aí. O que que acontece? Eu vou realizar com vocês uma brincadeira pra saber como que tá a audição de vocês. Então, eu vou dar um comando. Não pode repetir o comando. Tem que ser rápido. Se você errar o comando, você senta. Combinado? Então, ó. João Pedro. De pé, por favor. Bonito. Bonito. Ó. Se chama assim. Vivo ou morto, panela de pressão. Entendeu? Vivo. De pé, morto, você abaixa. O que que é a panela de pressão? É uma girada, uma volta que você tem que dar. Você entendeu? Tia, eu tô com um fone. Não dá. Não, mas aí não tem como, né? Então, entendeu? Caio, levanta. Vivo, pra cima. Morto, você abaixa. Quando eu falar panela de pressão, você dá uma volta. Vamos ver se você... Vamos ver se você entender. Tia, aí eu posso tirar o fone e depois dar uma volta. Espera que a gente não... Tia, escuta aqui, tia. A volta pra ser assim, ó. A volta... É, uma volta desse jeito. Então, vamos ver se vocês entenderam. Vivo, morto, vivo, panela de pressão. A panela de pressão na casa de vocês gira devagar assim. A minha panela de pressão gira muito rápido. Vou de novo. É mais rápido. Tia, deixa eu só tirar o fone, então. Tá bom, tira aí. A minha válvula de panela de pressão, gente, ela gira assim... E o dia que ela explodir o voo, o feijão pra todo lado. Vivo. Morto. Panela de pressão. Ah, agora essas panelas de pressão estão começando a ficar igual a minha. Valendo, então. Errou, sentou, hein? Vamos ver. Vamos ver se vocês estão rápido. Mais rápido do que eu. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Panela de pressão. Agora eu vou acelerar. Vou acelerar, hein? Morto. Vivo. Morto. Vivo. Panela de pressão. Eloísa, tem uma parede atrás, amiga, vai devagar. Vamos de novo. Eu tô vendo que os meninos estão mais rápidos que as meninas. Meninas, vocês fazem balé. O que é isso? Bora, Gabriel Escarabel. Levanta essa mão. Mas a tia... Mas a tia... Mas a tia... A tia, eu perdi alguma tarefa? Alguma coisa importante? Ah, você perdeu. Teste de audição. Vamos lá. Vivo. Morto. Teste de audição. Morto. 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 Vivo. Panela de pressão. 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 Morto. Deixa eu dar uma dificultada, porque eu tô aqui com o fone. O que é que tá? Ele deixou todo. Tia. Tira o fone. Tia. Tira o fone. Vai lá, de novo. Ô, tia. Não, tá no morto. Tá no morto. Pode baixar aí que tá no morto. Vai lá. Tia. Vivo. Tia. Oi. Vivo. Eu tô na desvantagem. Você tá na desvantagem? Panela de pressão. Eu tô com o meu pé machucado. Panela de pressão. 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 Ô, tia, tô morto de tontura. Ô, tia. Ô, tia. Leva café da manhã às 11 horas. Não, tia. Calma aí. Tem um aqui assim. Ô, tia. Espera. Tia, tô morto. Se fosse na escola, tava todo mundo deitado no pátio da escola. Vou mais rápido. Ó, última vez. Ô, tia, só porque as meninas, você falou que as meninas tão lenta, só porque elas fazem balé, mas nós meninos jogam futebol, que a gente é mais rápido. Não, mas elas estão mais rápidas. Morto. Futebol por dia. Morto. 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 Opo de cansado. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Panela de expressão. 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 Ai, eu tô indo. Eu tô me ver. Ó, gostei. Ninguém morreu. Respira. Pega sua água agora e beba, por favor. Eu caí aqui no chão. Respira. Ó, tia. Tia. Oi. Eu falo pro... Pega sua água e beba. O André vai beber café. Muito bem, André. Tô batendo mal. Ó, tia. Vamos... O que que tem pra hoje? Vamos lá, então. Respirou? Tia. Respira aí. Ô, tia. Ô, tia. Depois você vê que eu caí ali atrás. Livro de ciência. Tia. Vamos lá. Fecha o áudio. Livro de ciência. Ai, tia, tô sonha. Você tá tonha? Livro de matemática e livro de português. Fala de novo, tia. Matemática e português. Cienta, matemática e português. A gente brinca de panela de pressão de bombom. Você não se confia, hein? Tia, faz isso todo mundo. Por favor, de Deus. Por favor, não. Gente, é o que você tá fazendo sim. Ô, tia. São livros de números e palavras e o que mais? Tia, amanhã você não faz isso de novo? Amanhã eu tenho um desafio pra lançar pra vocês. O André tá assim, ó. Ué, mas não joga futebol? Jogar futebol não cansa? Então. Mas eu tenho um desafio pra vocês amanhã. Ô, tia, mas eu... Ô, tia. Eu não joga futebol pra uma escola. Ó, se fosse lá na escola, a gente ia fazer futebol, né? Eu sei que ia acontecer, né? Tia, se for também futebol, eu... Ó, eu tenho um desafio pra vocês amanhã. Vocês compram? Sim, vai. Depende, né, tia? Sim. Eu tia, tem que ficar com você também. Eu quero qualquer coisa, tia. Eu quero... Eu tia, tem que ficar com a cabeça uma hora e meia. O tia. O desafio faz assim com o dedo. Ô, tia, sabe por que eu topo? É. Eu tia, eu tia, eu tia, eu tia, tem que... Então, pronto, deixa eu lançar o desafio. Topo, eu topo. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer essa semana, eu vou fazer um dia de cada competição. Meninas versus meninos. Ponto, infelizmente, os meninos foram mais rápidos, meninas. Então, o ponto, um pros meninos, um pras meninas. Eu vou até fazer... Tia, ô, tia, eu tenho uma coisa pra te falar. Em todo ano, eu sempre ganho das meninas. Não comemora, não, porque eu nem tô lendo desafio ainda. Então, hoje, o ponto foi... Ô, tia, ô, tia, ô, tia, mas não vai jogar... Ô, tia, ô, tia, mas eu tenho que ter os dois sábados. A senhora vai mandar um... Ah, eu vou fazer balé. E as meninas ganham, né? Tia, no final de semana... Fecha o áudio pra mim. No final de semana, se os meninos vencerem, eu vou deixar um saquinho de doce pra cada um dos meninos na escola. E as meninas, o que ganham? As meninas não ganham nada, né? Se elas... O tia, tem que ter gosto, tia? Não, tia, as meninas ganham nota baixa. Agora, se as meninas ganharem, eu vou deixar um saquinho de doce pra cada uma na escola, mas os meninos não ganham nada. Ô, tia, mas tem que ter saquinho de doce? Doce. E se os meninos ganharem, como é que vai ser? Chocolate, balinha... Doce! Se o menino ganhar, vai ser balinha também? Ô, tia, isso aí é bom, tia. Isso aí é... A premiação é boa, compensa, não compensa? Pega um... Lá na escola, você tem um saquinho de doce? Mas qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Hoje, o primeiro ponto foi dos meninos. Eu já anotei aqui na minha agenda. Meninos 1, meninas 0. Meu desafio da manhã. O cabelo diferente. É. O que é cabelo diferente? Quem não pode tirar... Abrir a câmera, tira a foto e manda no zap da escola. Mãe, tira a foto e manda no zap da escola, que a minha tia vai ver o que eu fiz. Eu vou descolorir o cabelo. Entendeu, menina? Eu vou descolorir o cabelo. Eu vou descolorir o cabelo. Ó, amanhã é o cabelo mais diferente que tiver. Tia, o cabelo já tá rosa. Tia, eu posso descolorir o cabelo de azul? Pode. É diferente. Quem tem cabelo azul é esmorto. Tia, eu posso... O cabelo vai ficar loiro, tia. Eu posso colocar um lenço diferente na minha cabeça? Gente, é o cabelo mais diferente. Aquele time que tiver a maior numeração de cabelo, o marco tá bom. Combinado? Eu vou brincar também, porque eu vou pro time das meninas. É, gente, porque... Tia, acabei de lembrar uma coisa. Não faz isso, tia. A senhora, por favor, não vai. A senhora vai maquiagem, vai tudo. Não, eu acabei de lembrar uma coisa. Não, gente. Uma melada. Ó, não precisa... Então tá, não precisa pintar o cabelo. Eu tinha um aluno ano passado, que eu fiz esse desafio lá, até quem ganhou foi os meninos, né? Pra variar. Ele marrou uma chuchinha bem assim na ponta do cabelo e foi pra escola. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o que que é isso? Ele falou assim, ah, meu cabelo tá diferente. Tá, tudo bem, né? Vou discutir com ele. Tia, não, piada ruim. Mas, no ano passado, o ano passado quem ganhou foi os meninos. Esse ano eu acho que os meninos ganham. Chuta aqui, Tia. Não é pra... Não vale, Tia. Se você tá no time das meninas, é marmelada, uai. Não vale, não. Então tá, então eu não vou... Ô, Tia. Eu sou a juíza. Pode ser, então? Não é pra ser a juíza. A senhora é adulta, Tia. A senhora é adulta, mas é criança. Gustavo? É. Mas isso não faz sentido, Tia. Você não pode participar. Você tem que ser juíza. Eu posso pintar o cabelo? Então pode pintar o cabelo. Pode pintar o cabelo? Pode marrar o cabelo diferente. Tia, deixa eu falar. Eu vou descolorear as pontas do cabelo, então. Olha, se eu fosse a sua mãe, eu não ia deixar, não, mas tudo bem. Gustavo, o cabelo vai estar aqui amanhã. Eu vou dizer pra você. Só o Gustavo só vai falar. Quem vai ganhar? O quê? Meninas ou meninas? Meninos. 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 Tia. Tia. Dependendo desse desafio, as meninas ganham. Porque o meu cabelo é impossibilitado de fazer qualquer pintura ou movimento que deixe ele morrer. Nesse caso, deixa que é. Vamos lá. Oi, alguma dúvida do desafio da manhã? Eu, tia, deixa eu falar. Eu perguntei pra minha mãe se eu podia descolorir e ela falou sim, rapidinho. Oi, tia, eu tenho uma dúvida. Olha de baixo no meu cabelo, já tá descolorido. Jesus, minha banda. Vamos lá. Oi, tia, eu tenho uma dúvida. Qual que é a dúvida? Se, tipo, se os meninos ganharem, as meninas têm que ganhar alguma coisa, não é, Ju? Não, competição é competição. E se os meninos perderem também, não pode reclamar. Não, Lucas, você tá ajudando as meninas. Pintar o meu cabelo de vermelho. Então vamos lá, então. Ai, amiga, dá um trabalho manter vermelho. Ô, tia, que livro é mesmo? Vou começar com o livro de spray. Não, vou pintar de spray, tia. Que livro é mesmo, tia? Qual que é o livro? Ô, tia, eu sei que é o que é o importante de competir. Vem cá, não é? É. Sabe? E todas as crianças? Que? Vem lá. Não é que é competição. Deixa eu te contar uma coisa. Os adultos... Eu sei que o importante é brincar, participar, mas pode fazer o grito de guerra, viu? As meninas podem fazer o grito delas e os meninos não podem fazer, mas não pode ficar. Ô, tia, na hora que a tia falou, pode fazer o grito de guerra, ouvir um tantum de rima na minha cabeça. Isso é menino, tia, tia. Ô, tia, mas é amanhã, né? O importante é brincar, o importante é se divertir, mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu também não gosto de perder, não. Livro de ciências, vamos lá, então. Tem rapidinho. Ô, tia, qual que é os três livros? De hoje? Mas é amanhã? Amanhã é o cabelo. Eu quero... Hein, tia? Eu quero na página 130, vamos lá, ciências, 130. Ô, tia, deixa eu te falar. Qual que... Qual que é os livros que nós vamos fazer hoje? Ciências, português e matemático. Oi, tia. Tá, peraí, a gente vai... Ô, tia, pode colocar um tipo um chapéu de cowboy? Tem que ser um cabelo diferente. Também pode ser um chapéu? Cabelo, né? Não pode chapéu não. Amanhã você vai me ver loira nas pontas do cabelo. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Qual livro, tia? Qual livro? Ciências. Que página, tia? Toma aí, tia. Eu vou pegar o meu livro de ciências. Rapidão. Tia, eu já peguei. Qual página, tia? Página 130. Olha que legal, tia. Livro de ciências. Vamos falar... Vamos falar sobre o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular, tia Juliana? É o coração. Vamos lá? Qual que é a página? Calma aí, tia. Tinta. Qual é a página? Se der empate, Arthur. 130. Se der empate, Arthur Menezes. Aí eu deixo pra todo mundo. Ou tia, dá empate? Vocês vão rezar pra dar empate, né? Mas não vão rezar. Vai dar empate, tia? Hoje foi uma sorte dos meninos ganhar na panela de pressão. Mentira, gente. Todo mundo. Vamos lá, então. Todo mundo vem com cabelo. Todo mundo vai. O sistema cardiovascular. Ai, que calor. João Pedro, cadê esse livro? 130. Então, vamos lá, então. Pega pra mim o seu marca-texto. Que página, tia? 130. Vamos pra leitura. Presta atenção que eu vou pedir pra sublinhar, tá? Ó. O coração... Sublinha. O coração... Não, calma aí, tia. Eu tô abrindo a página aqui ainda. Gabriel... Tia, qual é a página? Calma aí, tia. Calma. Pronto. Onde que eu vou sublinhar? Página 130. Vocês estão dormindo hoje? É crédito? Depois da... Não, tia! Eu já abri a página. O tia, antes de você falar. Deixa eu fechar a janela rapidinho. O quê? Antes de você falar, só vou fechar a janela. Tá bom. Então, todo mundo abriu na 130. Pegou o marca-texto pra mim. Vamos lá. Aí, destacar, por favor. Vamos lá, Fran. O coração e os vasos sanguíneos são os órgãos do sistema cardiovascular. Continua sublinhando. Ele é responsável pela circulação do sangue, que leva o gás, oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Continua sublinhando. Onde é pra começar a sublinhar, tia? Tia, Fran, tá de chamar. Primeiro parágrafo todo. Fecha o áudio, Gabriel. No corpo humano, é pra sublinhar. Circula sangue com concentrações diferentes de gás, oxigênio e gás carbônico. Continua sublinhando. O sangue rico em gás oxigênio, indicado na ilustração pelos vasos coloridos em vermelho, sai dos pulmões e é bombeado pelo coração. Continua. Olha, ele leva o sangue oxigenado para todos os órgãos do corpo. Os vasos representados na cor azul levam o sangue rico em gás carbônico de volta aos pulmões, onde esse gás é liberado para fora do corpo, por meio da respiração. Lembra que na aula, teve uma aula passada, da semana passada, que eu falei que nós temos dois tipos de sangue. Nós temos o sangue venoso e o sangue arterial. O que é o sangue venoso? É esse que quando a gente corta o dedo sai, se machuca sai. Esse sangue venoso, ele fica preto. Já observou? Na hora ele é vermelhinho, mas depois que ele sai do corpo, quando ele seca, ele fica preto. O sangue arterial, que é esse sangue que corre na nossa veia artéria. Aqui nós temos uma veia artéria, ó. Esse sangue arterial, ele não muda de cor. Ele é vermelho mesmo, porque ele é rico em gás carbônico, tá? Então, ele passa por todo o nosso corpo. Depois, quando ele chega de volta no coração, nosso corpo elimina ele na forma de respiração. Lá embaixo, pra mim, sublinha. Coração. Espera um pouquinho, tia. O coração é um órgão muscular, é pra sublinhar. Que promove a circulação do sangue, pelos vasos sanguíneos, de todo o corpo, por meio dos batimentos cardíacos. Ele fica no meio do tórax, entre os pulmões, e é protegido pelas costelas. O músculo cardíaco, quando contrai e relaxa, bombeia o sangue para todo o corpo. O tia, deixa eu te falar. Qual foi a primeira linha a ser sublinhada? O coração. Todo parágrafo do coração. O tia, então a página inteira que eu consegui. A página inteira. Tipo, o coração, tia, o coração até o corpo? Isso. Cientificamente, né, o coração do ser humano, ele tem o tamanho da palma da mão, fechada. Então, o meu coração, ele é desse tamanzinho aqui. Qual que é o tamanho do coração de vocês? Mostra aí pra mim. Fecha a sua mão. Mecho! Ó, esse aqui é o tamanho do seu coração. Esse aqui. Mas é da sua mão, fechada. Fechada, ó. Então, cientificamente, o nosso coração, ele tem o tamanho da nossa mão, fechada. O coração, ele bombeia sangue, então ele faz dois movimentos. Ele abre e fecha, ou seja, ele relaxa e contrai. Nesse movimento de relaxar e contrair, é o movimento em que ele faz o quê? Bombeia o sangue, tá? Então, ele faz esses dois movimentos, ó. Relaxa, contrai. Relaxa, contrai. Já observou que quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, igual essa que nós fizemos agora. A tendência do nosso coração é bater o quê? Acelerado. Por quê? Você está exercitando, você está fazendo o seu corpo. Lucas, fecha o áudio pra mim. Por isso que o coração, ele bate mais acelerado. Quando você vai jogar bola, quando você corre, quando você anda muito rápido, ou quando você anda a sua bicicleta, tá? Por quê? Porque você força o seu corpo, você força a respiração. Na respiração, nós temos dois movimentos. Nós temos a inspiração e nós temos a expiração. O que é o processo de inspiração? Respira comigo, ó. Então, quando você suga o ar pelo nariz, você está inspirando. Quando você sopra o ar pra fora, você está expirando. Lembrando que a respiração, ela é voluntária. Eu controlo a minha respiração. Para de respirar aí, todo mundo. Para de respirar. Você consegue parar de respirar? Sim. Agora, volta a respiração normal. João Pedro, fecha e abre de novo. Sai da aula, entra de novo, que às vezes resolve. Então, a respiração, ela é o quê? Voluntária. Eu consigo coordenar a minha respiração. Lá na página 131. Vamos lá? Eu comprei a segunda linha a ser sublinhada. Lucas, é todo o parágrafo do coração. E agora eu estou lá na página 131. Tipo, no corpo até respiração ou coração até corpo? Isso, é tudo. Sublinha pra mim. Os vasos sanguíneos são tubos que transportam o sangue por todo o corpo. Eles podem ser de três tipos. Artérias, veias e capilares. Continua sublinhando. Artérias, transportam o sangue do coração para todo o corpo. Veias, trazem o sangue do corpo para o coração. Sublinha. Capilares, conduzem nutrientes e gás oxigênio para as células do corpo. E recolhem o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas. Você consegue ver as veias do seu corpo? Consegue? Olha na sua mão. Aqui, ó. Na parte de cima da sua mão. Fecha a sua mão. Olha aqui as minhas veias. Olha. Vocês conseguem ver? Olha aqui. Olha só. Formou um H, tá vendo? Olha só. Já não consigo ver. Hoje eu nem consigo ver. Ó. Fecha a mão com mais força. Tá vendo? Ela não vai aparecer. Olha aqui, olha. Olha as minhas. A minha aqui formou um H, tá vendo? Olha aí. Mas você... Ô, tia, as minhas aqui, ó. Debaixo da mão. As minhas aqui, debaixo da mão, tia. Então, no pulso também você consegue ver. Tem isso daqui, ó, tia. Olha só. Aqui, ó, tia. Aqui, ó. Sabe nesse ânimo, nessa volta do braço aqui, ó. Vai lá na sua volta do braço aqui, ó. Onde você faz esse movimento. Aqui também passa a ver arterial. Você consegue ver aqui. Agora, põe esse dedo bem forte aqui em cima, ó. O que você tá sentindo? Batei. Você sente bater na ponta do dedo. Por quê? É o batimento do nosso coração. Tá bom? Vamos lá. O sangue. É questão de provas. Isso daí. Pode sublinhar. O sangue... Deixa eu te falar. O meu braço, sabe? O meu braço esquerdo. O meu braço, a minha veia, parece uma árvore sem folhas. Ah, tá. Vamos lá, então. O sangue é pra sublinhar. É formado por células. E um líquido chamado de plasma. Até aí. O sangue é formado de células e um líquido chamado de plasma. Pode sublinhar. E é questão de prova. Acompanhe a leitura. É o sangue que transporta para as células o gás oxigênio. E os nutrientes e recolhe as substâncias que precisam ser removidas do corpo. Obrigada. Boa, Isabela. Bom dia. É leitura sublinhar. Fecha o áudio. Muito bom dia. Fecha o áudio. A única frase que é pra sublinhar. O sangue é formado de células e um líquido chamado de plasma. Só isso. Isabela, eu estou no livro de ciências, página 131. Continuando a leitura. Já, já você pergunta, Arthur. Além do plasma, os principais componentes do sangue são hemácias, leucócitos e plaquetas. Sublinha pra mim. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, são células que transportam gás oxigênio. Sublinha. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células de defesa do organismo contra os agentes causadores de doenças. Sublinha. As plaquetas são estruturas responsáveis pela coagulação do sangue. Quando nos ferimos, por exemplo, são as plaquetas que fazem com que o machucado pare de sangrar. Você tira da sua cabeça. Ah, eu machuquei, minha mãe pôs sal, para de sangrar. São as plaquetas que se fecham. Alguma pergunta, Arthur? Arthur Ferreira, alguma pergunta? O meu pai, quando ele ficou internado, ele teve que fazer transferência de plasma. É a substância que tem no sangue, né? Então, ele precisou repor. O que é plasma mesmo? O que é plasma? É a substância que compõe o sangue. Olha só, eu acredito que vocês já devam saber disso, né? Então, vamos recapitular. Quando eu tomo uma vacina, essa vacina, ela é o vírus da doença. Só que é o vírus bom da doença. Vocês sabiam disso, né? Tipo, vou tomar a vacina da gripe. E por sinal, é a vacina dolorida, né? A gente toma a vacina da gripe. A gripe, essa gripe do porco, H1N1, ela é altamente morta, né? Ela causa a morte. Só que como eu vou vacinar a vacina? Só um minuto. Quando eu vacino, eles estão o quê? Introduzindo no meu organismo o vírus bom da gripe suína. Então, a vacina, ela é o quê? O lado bom da doença, vamos dizer assim, tá? Aí eu quero vocês agora, lá na página 133... Eu disse uma coisinha aqui. Ah. É... Sobe essa H1N1? Ah. Eu sei como é que é a vacina. Tipo assim, você tá lá, aí você... Por exemplo, uma doença como catapora. Você vai lutar com ela, aí você pega e você vai lutar com ela. Aí o seu corpo não sabe no começo como reagir a ela, mas depois ele aprende e a catapora nunca mais consegue entrar. Agora a gripe é assim, ó. A gripe é assim. Ela, a gente luta contra ela. Aí depois a gente já conseguiu vencer ela. Depois ela muta. Ela vira um outro tipo e ele consegue entrar no corpo da gente. Aí a vacina... Tipo o coronavírus. Ela fala assim, ah, ela vai dar um soco. Aí a gente... Aí meio que uma pessoa tá falando, ah, oi, ela vai dar um soco. Então defende. É, o que que acontece? Lembrando que o vírus... É, eu estava assistindo um documentário falando sobre o coronavírus, né? A Covid-19. É, ele é um vírus que ele se adapta a qualquer tipo de ambiente. Tanto que no Brasil, por ser quente, Goiás, por ser muito quente, o vírus se autoadaptou aqui. Né? É por isso que tá essa proliferação. Por quê? Nós estamos com o clima que ele gosta. Mas porque ele se adaptou ao ambiente. Agora vamos pra questão 1, porque eu quero finalizar isso aqui. Complete a frase. Ô tia, ele pode adaptar. Ô tia, ele... Sistema cardiovascular... Oi? Ô tia, qual página? Na número 1, página 131. O sistema cardiovascular promove a circulação do sangue... Não, tia, você tá na 131. 131. Pelo corpo, levando gás, oxigênio... Tia, a 133. É, a 133. Oxigênio e nutrientes. Não manda mensagem. Eu coloquei a primeira, tava com o seu olho. Olha lá. Ficou assim. Cardiovascular, sangue, oxigênio e nutrientes. Tá lá no bate-papo. João Pedro, você já respondeu? 133. Questão número 1. 2. Tia, espera um pouco. Tá. Pronto aí? Na 2, o livro me pergunta assim. Que órgãos formam o sistema cardiovascular? O coração... Não, não, tio. Tem um pouco, tia. E os vasos sanguíneos. Olha, não enrola, porque o que que acontece? Quando essa aula terminar e ela vai acabar em 3 minutos, tudo que tá no bate-papo some. Minha, eu vou voltar, tá? Vamos lá. Então, na número 2, o coração e os vasos sanguíneos. Pronto? Pronto? Tia, já vai acabar. Vai funcionar 2, tia. Pronto? Tia, falta quase um minuto. Por que você não esperar pra fazer a 3 na próxima? Não, porque tem gente que tá enrolando demais, Fran. Questão 3. Eu terminei já. Ó, na questão número 3. Complete a tabela com as funções dos componentes do sistema cardiovascular a seguir. O que que o sangue faz? O sangue, ele transporta... Gás oxigênio... E nutrientes. Então, o sangue transporta gás oxigênio e nutrientes. Pronto? Pronto? Agora, o coração... Tia, você tá respondendo o sangue, né? O sangue. Agora, eu vou pro coração. O que que o coração faz? Ele promove a circulação do sangue. Então, o coração... Olha lá, dois pontos. Ó, o que que você vai colocar na frente? Promove circulação do sangue. Pronto? Pronto? Tia, agora eu espero que o coração também... Agora... Tia, deixa de falar... Ô, tia, deixa de falar... É, qual é o uso do sangue? Promove a circulação do sangue. Não, o sangue... Promove? Não, não. Lucas, olha no seu bate-papo. Transporta gás oxigênio e nutrientes é o sangue. Tá muito devagar e quando essa aula acabar vai sumir do bate-papo. O sangue transporta gás oxigênio e nutrientes. Isso. Ó, tá bom pro segundo. Vamos lá.